Olha, você vai ver agora o trabalho da equipe de atletas amputados do Santos Futebol Clube. A iniciativa, na verdade, é uma parceria entre a equipe da Vila Belmiro e uma associação que criou o time. Por isso, o grupo que treina somente aos domingos em um campo no Morro da Nova Sintra precisa de ajuda para poder participar de competições. A reportagem é da Juliana Dariva. Balança. Sorriso no rosto e muito foco. Estes atletas mostram que as barreiras da vida precisam ser dribladas, como os adversários. O caminhoneiro Edilson sofreu um acidente há mais de 20 anos. Precisou amputar a perna direita e mesmo assim não parou. A paixão pelo esporte sempre falou mais alto. A minha família é gerada de esportista, de várias modalidades, principalmente o futebol. Então eu já jogava futebol de salão, futebol de campo e outras modalidades. Então simplesmente foi uma adaptação e da continuidade do que a paixão nacional é o futebol. E é o que a gente faz hoje. E não existe obstáculo que faça o Edilson ou todos estes atletas desistirem de lutar por um objetivo. Há algum tempo eles se conheceram e criaram um time de futebol para amputados. E provaram que seguir em frente é sim escolha de cada um. Eu acho que é uma opção de cada um, né? A gente procura ter o apoio das pessoas, né? A gente se espelha em algumas pessoas, em alguns atletas que já praticam esportes para o Olímpico, como a gente, né? E eu, por minha parte, eu procuro também fazer essa parte, né? De praticar esporte, eu pratico o halterofilismo, lançamento de peso, disco, dardo, na modalidade de atletismo, né? Os 15 jogadores da equipe decidiram se unir para levar o nome do Santos Brasil afora. A gente montou essa equipe para poder disputar os torneios que já existem, né? Existe uma liga, né? Que é... existe uma federação, que é a BDF, que é brasileira, né? Que tem a seleção brasileira de futebol de amputados. Inclusive, um dos nossos atletas, zagueiro, o Alexandre, ele já é atleta recentemente convocado para a seleção. E nós fizemos essa equipe no intuito de levar o nome do Santos, né? Nos quatro cantos do país e, assim, Deus permitir, até para fora, se a gente tivesse a oportunidade. Mas, para continuar com o projeto, o time precisa de ajuda financeira. Nós trabalhamos com apoiadores. Eu como sou... eu moro, resido, tenho residência na cidade de Peruíbe e trabalho aqui em Santos, né? Eu tenho alguns comerciantes lá que nos ajudam, porque temos custo de viagem, alimentação, pedágio, né? Por enquanto, ainda não fomos disputar nenhum torneio que é dois, três dias que tem hospedagem. Mas os custos de viagem, os próprios empresários da cidade de Peruíbe, alguns daqui de Praia Grande, o outro coordenador mora em Praia Grande, o Júnior, alguns também têm ajudado lá. Então, a gente não tem ainda um patrocínio, não temos pessoas, assim, empresários, empresas que nos apoiam, ainda não. São pequenos comerciantes, médios comerciantes que têm nos ajudado com os custos de gasolina, pedágio. Já temos agora uma ajuda que... um veículo aí, uma pessoa que vai nos ajudar com o veículo e tudo. Então, a gente está recebendo ajuda de quem puder nos auxiliar com essa parte. Uma história de vitórias que mudou a vida destes atletas e que merece ser reconhecida para que novas páginas possam ser escritas. Sejam feitos, né, como esse aqui, tantos outros gols na vida dessas pessoas. Se você viu a reportagem, acha importante, é fundamental o trabalho que eles fazem para a autoestima deles. Mas que são, que são um exemplo para todos nós, você não tem a menor dúvida.